Shazam! Pessoal, estamos aqui pra gente jogar um pouco mais de LEGO DC Super Village, bater uma saudade, a gente fez os vídeos aí com base na fase do Shazam e nos personagens, e hoje a gente vai levar o Shazam pra passear e fazer algumas missões de diálogo aqui do jogo que a gente não havia feito, beleza? Aliás, caras, antes da gente conversar, eu preciso que vocês botem o raiozinho do Shazam, porque todo vídeo que o Shazam aparecer vai ser... A impressão minha, ou o nosso querido amigo tava tentando dar um mortal aqui, usando o negócio dele na lava, cara? Tá doido, Fred? O que tá acontecendo contigo, cara? Mas como eu tava dizendo, galera, faz o seguinte, entope de raiozinho aqui nos comentários pra gente poder ser Shazam! E fala bem alto, Shazam! E vê se acontece alguma coisa com você, eu fico tentando falar Shazam! 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 Eita, é melhor não falar tanto assim, né? Porque vai que a gente... Enfim... Caras, vamos lá! A primeira coisa que eu vou fazer é o Billy Batson vai se transformar em... Shazam! Uhul! De novo, de novo! E aí, galera? Tá em casa, eu sou um super-herói! De novo! Shazam! Agora vamos para... Shazam! Muito bem, mais uma vez, galera, preparem-se! Shazam! Aí, eu quero saber de vocês, antes da gente começar essa gameplay, uma coisa que eu me parei perguntando e eu não sei responder. Como é que o Shazam fala o nome dele, galera? Se ele falar assim... Olá! Meu nome é Shazam! Ele vira o Billy Batson! Imagina! Oi! Meu nome é... Shazam! Aí, pá! Aí, fica o super-herói. Aí, fala... Não, como é que você chamou? Super-herói estranho com cabeça vermelha e capa. Meu nome é... Shazam! Uai, cadê o super-herói? Agora eu só tô vendo um menino lamentável. Imagina que estranho, né, cara? Imagina que engraçado seria se todo mundo que falasse Shazam atrapalhasse a transformação do Shazam, né? Tipo, sei lá... Telefone celular tocando todos no mesmo lugar. Aí, o cara tá lá... Shazam! Aí, os caras... Não, olha só! O Shazam tá chegando! Aí, ele vira o Billy Batson. Aí, ele... Não, peraí! Eu sou o Shazam! Não! Shazam! 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 Ele fica lá se transformando para sempre e a magia se perde. Não é mesmo, gente? O Diego deu até uma comédia do Shazam desse jeito. Ele tentando ser o Shazam, mas ninguém deixando. Bom, caras, eu já marquei aqui um ponto para a gente poder verificar. Porque em Apocalipse, tá meio tenso, né? Esse planeta aqui... Ó, tá meio complicado. E a gente conhece agora Orion, que é aí um dos minions do Darkseid. Olha só, então. Ele tá na cadeirinha dele. Vamos conversar com o Orion, porque Shazam está aqui para resolver a sua treta. Eu vim aqui com o meu amigo... Ah, tem que transformar, tem que transformar o Freddy também, cara. Ele é apenas um mero humano menino. Vai lá! Muito bom. Eu e meu amigo resolvemos sair aqui para fazer coisas de super-heróis. E a gente tem 14 anos, mas tem chassi de 55. Mortes e sinistros. Vamos conversar com esse cara aqui e ver o que ele tem para resolver, para depois voltar para casa e jogar o meu videogame. Para, para, para tudo, eu preciso nesse momento de gameplay. Antes da gente continuar, saber se você já está inscrito no canal. Porque inscrito de verdade é aquele que, obviamente, está inscrito no canal. Então aperta o botão inscrever-se, um botão vermelhinho que tem aqui embaixo, e clica no sininho da notificação logo do lado para você ser notificado de vídeo novo. A gente faz dois vídeos por dia e é super divertido ter você aqui como parte dessa família agasalhada. Abraço, abraço, abraço. Muito bom. Já se inscreveu? Olá, hein? Agasalhada, eu me inscrevi. Então tá bom, vamos continuar. Beleza, cara, vamos conversar com o Orion. Eu lembro do Orion do desenho da Liga da Justiça Animada, cara. Esse cara me tinha medo quando ele aparecia. Eu aceito que ele tente constantemente assumir o controle do mundo, me ignorando e se esquecendo do meu aniversário. Eu aceito até que ele me mande para longe, para tentar trazer um pouco de paz. Esqueceu do aniversário do filho da Aksai. Ele estava muito ocupado dominando planetas. Mas quando ele esteve naquela missão frenética para encontrar a equação antivida, que eu sei, ele nem sequer cogitou me perguntar. Olha só. Tá falando da história do jogo, hein? Bom, isso mostra o pai ausente que Darkseid é. Eu vou arruinar este lugar. Isso vai mostrar a ele. Você quer me ajudar? Ah, claro, claro. Estou aqui para fazer uma pegadinha. Pegadinha do Shazam, eu e meu amigo Fred. O Fred chama Shazam também, cara. Como é que ele chama? O super-herói Fred. Raios brilhantes. Rainhos bonitinhos. Eu acho que eu não deveria dar nome para super-heróis, cara. Isso é só coisa lamentável. Vamos lá, vamos aceitar a missão. Dê o seu nome para o Fred aí nos comentários, tá bom? Shazam Azul. Power Ranger Shazam. Olha que da hora. Vamos lá, Fred. É hora da gente resolver esse problema e tretear com o Darkseid. Vamos lá, óleo. É hora da gente fazer uma pegadinha marota. E se é possível filmar no nosso canal do YouTube, porque afinal de contas, Shazam é uma sensação... Parademônios, peguem eles. YouTubística. Vamos lá, parademônios. Espera aí, vamos carregar aqui, ó. Shazam. Nossa, jogou o cara ali dentro da terra. Sempre me perguntei por que eles se chamam parademônios. Eles sabem voar. Não saltam de paraquedas nem parapente. Por que não se chamam aerodemônios, ou sei lá? Sei que existe um motivo. Até perguntaria ao meu pai se ele falasse comigo. O Arion tá passando por uma crise, gente. Uma crise de identidade. Toma aí, o parademônio. Vai, Bob. E a partir de hoje, os parademônios vão se chamar... Bob. Tá bom? É isso aí. Não sei se acha que eu ia continuar e falar outra coisa, né? Não, é só Bob mesmo. Ou então Osvaldo. Tá bom? É isso. Vai ser o nome. Bom, vamos lá. Tem que botar fogo nesse bicho, mas Shazam consegue. Então, queima aí, jovem distraído. É melhor que queimar sua armadura. Ai! Poder da magia! Mas é só raio. Não quebra a armadura dele. Eu não acredito. Toma isso, mais isso, mais isso. Aí, cai na lava. Não é possível que o cara não morreu. Tá doido, bicho? Empurra ele na lava, que aí você não precisa nem armadura anti-lava. Toma isso. Mais isso. Muito bom. Pede seu capacete e volta pra sua bokebola. Ótimo, galera. Vamos continuar a nossa aventura aqui. Shazam! Peraí, peraí, peraí. Shazam! Uh! Billy Batson andando em apocalipse. Nada muito seguro para uma criança andar num mundo apocalíptico que tá cheio de lava. Mas tudo bem que a gente tá protegido pelo poder da magia. E eu acho que o Shazam é tipo... Sei lá, cara. Dá pra matar o Billy Batson enquanto ele é Billy Batson? Ou ele é tipo o Hulk, que se você mata o Bruce Banner, aparece o Hulk assim e reviva, mata o fator de cura e quebra todo mundo. Pra ele não morrer. Não sei. É uma coisa pra gente pesquisar aí sobre Shazam. Mas... O Homem-Pipa queria chamar capangas dele de parademônios por um tempo. Ele desistiu rapidinho depois de conversar com o meu pai. Conversar com o meu pai. Homem-Pipa! Meu Deus, eu tô lembrando do Bolinha, cara. É um grande personagem perdido aí na quantidade absurda que esse jogo tem de personagem. Mas Bolinha é ou não é a melhor pessoa? Tá, mas joga esse cara pra longe. Isso, cara lá, vai lá porque você tá com armadura, cara. E aparentemente minha magia... Ah! Tá todo mundo aqui embaixo. Minha magia... Ataca! Uh! Sacareira de armadura vermelha. Toma isso, já. Vai lá pra lava. Vamos começar, ó. Pronto. Boa. Sai daqui. Isso. Tchau. Tá agora. Beleza. Ih, rapaz. Tá faltando mais gente aqui. Toma isso. Shazam! Shazam! Uou! Uou! Maravilha. Ó, esse cara não morreu, velho. Agora foi. Agora falta só esse aqui. E mais 57 para demônios. Caraca! Ô, Arion! Era isso que você queria, assim. Ele ia causar treta com o exército do seu pai. Tudo bem. Cadê o Fred? Raios e os brilhantinhos azuis. Fred! Cadê você, meu filho? Nossa, o Fred tava lá na lava, cara. Caiu ali, ele tava nadando na lava. Percebendo que ganhou seus novos poderes, Fred começou a abusar deles nadando na lava. Olha só. Qual que vocês acham mais legal, caras? Qual o Shazam mais da hora? O Shazam azul ou o Shazam vermelho? O Fred e o Pelepenza. Muito bem. Vamos lá. Será que vai ter mais 557 Shazam pro Power Ranger na hora que tiver a sua DLC, caras? Vamos ver. Vai lá. Ó, Arion! Seguimos o seu caminho, velho. Isso, uma grande aventura. O filho que tem o pai ausente e tá querendo chamar a atenção do pai. Porque o pai tá muito... Sabe, eu sinto muito a pena delas. Por mais que esteja bravo com o meu pai por ter me trocado, pelo menos eu não tive que viver com a vovó Bondade. Ah, é verdade. A vovó Bondade é da vacilagem. Todo mundo lembra que a vovó Bondade é um troço cabuloso, né, galera? Quem lembra da vovó Bondade aí? Ah, eu queria que minha vovó fosse a vovó Bondade. Hum, não queria não, jovem. Não queria não, eu acho que não, hein. A vovó Bondade é da vovó. Vai lá, Shazam! Beleza, arremessa esse cara pra fora. O que que essa pessoa tá fazendo aqui, velho? Nasceu um policial aqui no meio do nada de Apopolite. Joga fora. Tá doido, bicho? E essa outra pessoa aqui vestida de roupinha, de coisa? Aposto que é coisa da vovó Bondade. Aê, muito bom. Mais um que se foi. E é isso aí. Ah, lá. Tem mais um policial aqui. E arremessa ele pra lava. É isso aí, você também, velho. Isso. Eu não tô tão confiante agora, galera, nesse momento, que eu vou fazer o seguinte, ó. Shazam! Vou virar o Freddy. E vou enfrentar essa galera como o Freddy. Ela vai. Beleza. Boa, garoto. Esse menino bate muito, velho. Tá doido? Nasci nas ruas. Abandonado no fator. Ih, rapaz. Tem duas aqui com armadura. Vamos tentar chutar ela pra fora. Não é nada melhor do que você jogar a pessoa pra fora. Vai, vai, vai. Uh! Quase caiu. Shazam! É isso aí, galera. Vamos para... Ih, mais uma aqui, ó. É nessa ela. Boa, Freddyzito. Não tem como jogar lá fora, até porque tem outro caminho, cara. A gente vai ter que ficar soltando essa pessoa aqui até amanhã. Ela tá com seu escudo de protetivo. Será que o Freddy consegue, velho? O poder do Freddy derrete isso aqui. Porque a gente tem o poder do raio, não é do fogo, né, velho? Não é visão de calor, é visão de raio. O que vocês preferiam, galera? Soltar raio na mão ou visão de calor? Eu quero saber aí. E no vídeo passado eu perguntei a vocês quem ganharia Superman ou Shazam. E eu não sei realmente quem ganharia, mas a gente tem aí o fato de que o Superman, como vocês falaram em seus comentários, que é muito da hora, ele tem fraqueza contra magia, caras. Então teria aí uma certa vantagem para o Shazam. Por outro lado, o Superman é muito mais experiente no combate. Porque o Shazam, querendo ou não, é uma criança no corpo de um adulto. Então ele ainda não tem as malemolências da vida que o Superman já passou. Poderia ser uma vantagem para o Superman. Seria uma batalha interessante da gente assistir, cara. Antes de tentar soltar essa pessoa imortal aqui, é interessante. Deveria ter só uma... Vamos tentar jogar ela fora. Vem cá, já. Não dá pra carregar ela. Ô, Fred. Nossa, tem duas aqui pra gente arremessar. Dá pra arremessar aqui essa pessoa? Não dá pra jogar ela longe. Ela tá com o escudido. Tá certo, então. A gente vai precisar chamar ele. Fred, eu preciso que você chame meu amigo. Eu vou chamar ele. O cara que todo mundo tava querendo. O Authentic Games. Não, mentira. Vamos chamar o Authentic Games. Vamos chamar o super-homem porque o amigo... Alguém quer ajuda? Do Shazam. É por isso que eu tô aqui, hein. Boa, garota. Olha lá. Como resolver uma treta que o Shazam não resolveu? E aí você pode pensar... Raios? Raios você poderia carregar seu celular, né? Em visão de calor, você queima seu celular. Não é uma boa. Cadê a outra pessoa? Tem gente aqui pra vir resolver essa treta. Ali, ó. Tá correndo loucamente por ali. Pensei ruim. Super-homem chegou. Derreteu. Nesse momento ela é de plástico. Foi muito bom. Eu sei que isso resolve muita coisa e que meu pai de verdade, Isaiah, é sensacional. Eu só preciso de um pouco de raiva de vez em quando, entende? Ah, entendo, Clara. Quem nunca precisa de um pouco de raiva de vez em quando? Ninguém. Ninguém precisa de raiva, gente. Ninguém precisa de alegria, de felicidade. Ninguém precisa de raiva. De qualquer forma, obrigado por me ajudar. Se você precisar de um novo deus do seu lado, me chama. Tá, pode vir. Onde foi que eu vi isso antes? Desbloqueamos o Orion, cara. E é isso aí. Shazam! O super-homem, quem é o cara preferido da galera? O Shazam é mais legal, cara, no sentido de que ele é uma criança, então ele é mais engraçado, né? As reações dele. Mas o super-homem é o super-homem, cara. 200 milhões de anos aí de história sendo épico. E mandando ver pra tudo quanto é lado. Esse é o cara, né? Quem é que você prefere desses dois aí? Super-homem ou Shazam? Vamos dar uma finalizada aqui. E é isso, galera. Obrigado por terem assistido. Não esquece que a gente faz dois vídeos por dia. Se inscreve no canal e deixa joinha. Eu quero ver você aqui no próximo vídeo. É nóis. E se você não assistiu os anteriores, tá aparecendo um monte aí pra vocês. Valeu! E Shazam! Tchau! Tchau! Tchau!